Parece que tá tudo certo, tudo pronto. Ah, pitão árbitro, autoriza o início do primeiro tempo a partir de agora. Fiel Bicolor, estamos juntos no jogo de ida na final da Copa Verde. As primeiras movimentações, os primeiros toques na bola, as primeiras tentativas do Paysandu pra buscar essa vitória hoje diante do seu torcedor. Enquanto isso o jogo já vai parando, tá no chão o Roberto. Diga, fala Lucas. Só pra confirmar uma informação. O Paysandu pelo meio de campo, o Nicolas se movimenta, joga essa bola do lado direito, o Edilson ajeitou pro cruzamento, mandou pra dentro, de cabeça pra fora! A primeira tentativa do Nicolas vai pra fora, ao lado esquerdo do goleiro, o Denis Júnior. E a movimentação foi interessante, Zé. Equipe puxou a bola com velocidade no meio de campo, o Nicolas apareceu de trás, jogou no Edilson pela direita, ele já mandou um bom cruzamento. Kevin, coloca em jogo, manda pra frente. Aparece Juninho, tem velocidade, é chance pro chute, pro gol, primeiro! Gol! Do papão da Curuzu, é do Paysandu! Ex-ligacia na rede! Não deu pro Denis Júnior pegar, ele se joga na bola, ela vai no cantinho direito, vai pra torcida, vai pra galera, é gol dele! O torcedor pediu, ele apareceu, chamou a responsabilidade. É o Paysandu abrindo o placar no início, mostrando a sua força, o seu domínio, a vontade de fazer acontecer nessa primeira final. Bola na rede! Zé Augusto, o Paysandu tem um, Vila Nova tem zero! E ainda mais agora com gol, vamos ver a tentativa do Paysandu, o juiz não marcou nada. Segue o jogo, Juan Ribeiro, vai pra cima dele, invadiu a grande área, pedalou, jogou pra dentro, consegue tirar a defesa, afasta mais uma. Mas o Paysandu vem de novo, o Quinteiro vai tendo trabalho, tentativa de levantamento, o Paysandu tá trabalhando bem pelas pontas também, né? Tá tendo passagem rápida, tá tendo movimentação, Zé, o Paysandu tem que buscar o segundo gol logo, o primeiro gol saiu, beleza, mas agora é pra buscar mais um também, Zé. E a jogada... O torcedor tá fazendo uma festa aqui que não tem palavras, ex-lindo, cruzamento, escanteio, cobrado de soco, Denis Júnior tirou. Brado pra cima do camisa número 11, Juninho, tem espaço, Juninho, avança, carrega essa bola, jogou na frente, mas jogou forte demais. Tá bom, faz parte, ele tentou mandar uma bola um pouco mais adiantada pro Juan Ribeiro, se o Juan Ribeiro acelera e chega, seria uma boa chegada também, é isso. O Paysandu recupera essa bola. Nicolás, recebeu, a bola quicou na frente dele, vai pra cima, encara a marcação, consegue o passe, Juan Ribeiro recebeu na pontinha da grande área, vai decidir o que fazer, cruzamento de cabeça, Nicolás! Nicolás, pra fora! Criu o passe pra dentro da grande área, a bola vai chegando, protegeu bem, olha a tentativa do Paysandu, o Nicolás tá sozinho, pediu a bola, vai finalizar, mandou direto pra fora, Nicolás! Ele tava pressionado, por isso que ele não conseguiu finalizar como queria, mas pelo menos a resposta pra esse ataque do Vila Nova, veio logo na sequência, olha o Nicolás aí, ficou esperando, tava ali a bola pingando dentro da grande área, a defesa do Vila Nova tentando tirar, e aí ela finalmente chegou no Nicolás, mas aí quando chegou, ele já teve uma pressão de leve, acabou, tem cruzamento na grande área, tentativa de cabeça, a falta foi cobrada rapidinho, o Paysandu vai chegando de novo, olha o jute direto pro gol! Leandro Vilela, deu uma arriscada dessa vez! Leandro tentando tá pra lá na frente, consegue encontrar o Juninho, Nicolás disparou, recebeu pra fazer o segundo Nicolás, na finalização bateu, arrebatou, entrou! Gol! Gol! Do Paysandu é do Papão! Nicolás! Ele, artilheiro, coloca a bola na rede, ele não perdoa, de frente, letal! Fatal, sem chance, pro Denis Junior, é o segundo gol do Paysandu, 2 a 0, 33 minutos, primeiro tempo, a Curuzu tá em festa, Zé! Leandro tem que tá preparado pra isso aí! Vamos ver esse avanço do Juninho rapidinho, recebeu, trabalhou com o ex-lil, a gente tá na direita, hein! Agora ele foi pra grande área, recebeu em velocidade, faz o cruzamento, manda pra grande área, Nicolás de cabeça! Defesa! Defesança do Denis Junior, ele salvou! Ok, tu passa é pro Juan! Juan devolveu no Juninho, linha de fundo, dá pra evitar a saída, não deu! O gola saiu, aí vai ser só tiro de meta pro Denis Junior. 48, a gente já tem quase 47! Quem acredita no terceiro gol aí no primeiro tempo? Manda no chat aí, só os membros do YouTube aqui na Papão TV+, Juninho, dominou, ajeitou pro Nicolás, faz o terceiro, Nicolás, ajeitou pra trás, é gol! 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 Do Pai Sando, é do Papão da Guruzu de novo! Três! Um, dois, três, três a zero pro Papão só no primeiro tempo! Que jogo espetacular, o Nicolás não tem o que falar, né? Ele poderia se consagrar, fazer o segundo, fazer o nome dele, ainda mais do que ele já faz, mas ele preferiu um toque cruel, fatal, de novo, o Pai Sando faz mais um gol e dessa vez foi o Edilson! O Pai Sando tem três, o Vila Nova tem zero, Zé! E você tinha acabado de falar, né? Tem brecha pra três, então, uma jogada sensacional! Preenchendo bem o campo, né? O Juninho tava presente em vários setores o tempo todo, mas tudo bem! Temos bola rolando pro segundo tempo a partir de agora, Fiel Bicolor, vamos pros últimos 45 minutos, depois de um primeiro tempo, anda de novo, partindo pra cima da marcação, vai no drible, jogou pra dentro, Nicolás recebeu, tocou de lado o Juan Ribeiro, pressionado, marcado demais! Ainda mais, o Papão da Curuzu, podendo deixar sua mensagem, participa aí, manda mais! Jogada pelo lado direito, o Juan Ribeiro, vem no drible, na individualidade, prefere tocar um pouco mais atrás, agora vem o trabalho do Pai Sando chegando com o Leandro Vilela, cruzamento na grande área, a bola vai viajando, Nicolás de cabeça! E a bola vai viajando, Nicolás de cabeça! GOOOOOOOL! Do Pai Sando de novo, Fiel! Tá na rede sim! 4 a 0, for o baile! É o Pai Sando fazendo mais um, pra explodir o torcedor na Curuzu de novo! Cabe mais, 4 a 0, pra cima do Vila Nova, Zé! O ataque agora do Pai Sando, o Wesley Garcia, quem puxa, vem 5 jogadores do Pai Sando contra 4 do Vila Nova, a bola passou, vai pintar mais um golzinho do Papão, é agora a chance, pênalti! Ô, seu juizão! Tem que ver isso aí, viu? Tem que ver se teve um toque ou se não teve, mas... Será que o Juan vai chamar, Milano? Tem que chamar, né? Vamos ver agora se tocou ou não, ó! É, seu juizão! Vamos analisar direitinho aí, o Brian Bode se mandou! Eu acho que toca na perna direita dele depois, não na primeira tentativa, mas na segunda! Tem que ver se o Abro vai interpretar, Zé! Que teve carga suficiente pra ele cair, ouveu, parou, pensou, vai pra encarar a marcação! Vou pra trás! Netinho! Deu pro gol! Tentativa! Acaba passando direto pra fora, boa chegada do Paissandu, a primeira, a segunda, é mais ou menos isso aí! Vamos ver mais uma vez o Brian subindo, tocando pra trás! A tentativa do Paissandu, mais uma vez, dentro da grande área, a bola é afastada! O Paissandu vai trocando passes, Netinho, jogando no Nicolas, bate pro gol, Nicolas! Ajeitou, bateu direto! O Paissandu, é do Papão de novo! 5 a 0! A vantagem só é da torcedor, fiel bicolor, pode pular, pode explodir! É gol do Paissandu de novo! Zé! 5 pro Paissandu, 0 pro Vila Nova! Olha! Se recebe, consciente, vai pra cima, puxou pro pé direito, bateu! Na rede, pelo lado de fora! Dia foi pra cima, puxou pro pé direito, bateu! Bola foi desviada ali, mas saiu fraquinha! Todo mundo no campo de ataque também! Rapital levantamento, a bola tá lá dentro de cabeça! Tem desvio da defesa! Colaborado com esses 7,99! Velho passando, chegando de novo, Nicolas pra fazer mais um! Bate e rebate na grande área, Brian ajeitou de calcanhar, Netinho! E bom! Vai bater mais um! Gol! É do papão da Curuzu de novo! Mais um! Pode comemorar, fiel! 6, 6, mais um! É 6 a 0 na Curuzu, aqui quem manda é o Paissandu! Valeu, Zé! Olha, a gente tinha falado, né? 3 vira, 6 acaba, então... Uma partida histórica, Paissandu, os jogadores, comissão técnica e essa torcida maravilhosa tá de parabéns! Mila, é um momento maravilhoso que a gente tá vivendo aqui hoje e isso é muito importante pra nós! O Paissandu vence! Goleia! Dá um show na Curuzu! É festa em Belém! Pode explodir o torcedor na Curuzu! Sim! E aí...